Bom dia galera, meu nome é Giovanna e nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo, nesse dia maravilhoso aqui em Boituva. Vamos conhecer a nossa próxima vítima que é a Lara. Lara, última vez, prometo. Prazer, tudo bom? Eu sou a Gi, você é a sua câmera one, a paparazzi do dia. A Lara já está com muita paciência aqui me ajudando com a minha câmera. Primeiro salto Lara? Primeiro salto. Como é que você está se sentindo? Estou nervosa e ansiosa, vai ser legal. Animada, quer ir logo, né? Quer ir logo. Ótimo, e quem veio com você nessa aventura? Um monte, gente. Toda essa galera, corajosa essa galera aí. E todo mundo já saltou, vai saltar? É, metade já saltou, metade vai saltar. E quem que vai saltar com você agora? A Bárbara, o Jesus e o Sayuri. Muito bom, já conheceu o nosso instrutor, o Renato? Já, já conheci. Ele já equipou, né? Também isso já está pronta. Recapitulando, são 12 mil pés, a gente vai atingir uma velocidade de 250 km por hora, em queda livre, com muita adrenalina, segurança e diversão fechado. A gente sai juntas da aeronave, em poucos segundos eu estou na sua frente. Quando você me dê sorrisão, manda beijo, coraçãozinho, sinal da paz, salto é seu, fechado? Vamos voar? É isso aí, vamos nessa. Uhul! It was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe People couldn't believe What I've become Revolutionaries Wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Of who would ever want to be king I hear Jerusalem bells are ringing Roman cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field Oh, some reason I can't explain I don't see me Alright Eu estou lá, só estou indicado, galera Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Oi mãe Agora são as paraquedas, hein Outro É o aeroporto, a barra é o aeroporto É o aeroporto, a barra é o aeroporto É o aeroporto, a barra é o aeroporto E aí, Laura, beleza? Como é que está o passeio? Boa noite. Tá bonito o visual? Tá bonito, mas só a segunda falta. Ó, chegando, 6 mil pés, metade do caminho, hein? Vamos subir o dobro. Próxima vez que eu ligar essa câmera vai ser lá na porta da aeronave. Próxima vez que eu ligar essa câmera vai ser lá na porta da aeronave. Próxima vez que eu ligar essa câmera vai ser lá na porta. Segura vez que eu ligar essa câmera vai ser lá na porta. br Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the... You put me up, you put me up Believer! Believer! You put me up, you put me up Believer! Ae! Perfeito, Lara! Que isso, mulher! Que isso, mulher! Mandou muito! Que isso! Que saltão, hein? Mais um... Não, deixa no teu ombro, Tamara A gente leva lá depois Mais um salto com um sucesso, e aí como é que foi? Conta pra mim Curtiu? Vale a pena? Vale a pena Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos de novo, bom dia Isso aí, parabéns! Valeu, Gi! Valeu, Renatão! Aqui na São Paulo, paraquedismo! Tchau! 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 Laura, entendeu o treinamento? Sim, Gi! Foi de quem? Foi tua ou dos colegas? É tradição! Faz tempo que toma um pulo! Ah é? Show de bola! Tá amarradona, já tá chique! Entendeu o treinamento? Sim, Gi! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou o Renato, vou levar a Lara aqui! Bora! Tchau! 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 O que é isso? Vamos decolar! Bora decolar! Bora! Tá voando! E aí, Nara, como é que está o passeio? Estou muito nervosa! Bonito o visual? Está lindo! Chegamos na metade do caminho! Vai subir mais, beleza? Chegamos na metade do caminho! Vamos subir mais! Vamos subir mais! Vamos! Vamos subir mais! Vamos subir menos! Colhe na metade do caminho! Vamos subir O que você acha que eu posso ser? Eu sou o que eu posso ser, eu sou o mestre do meu ser Oh, ooo, ooo O mestre do meu ser Oh, ooo, ooo Eu estava rompendo de uma jovem Tinha minha soca para as massas Ficando meu poema para os povos Eles olham me, olham me, olham me, olham me Ficando meu coração, do meu coração Tinha minha mensagem, do meu coração Ficando meu coração, do meu coração And seeing the beauty through the Hey, you bring me up, you bring me up, believer Believer Tudo bem? Tudo bem Tio, olha aqui, valeu E aí, está no comando Está muito irado Lindo para a direita, lá Tem que fazer assim, olha A rodovia aqui embaixo, a escola está atrás da gente A direita e a esquerda Vamos testar agora, mais uma vez, força Que é, com o braço Lara, que legal Olha, dá mais um direito Aê Ficou? Olha aqui Valeu Lara Valeu Bom demais Valeu Gi Valeu Renato, eu aqui na São Paulo paraquedismo E aí Lara, bom demais, não é? Muito bom Recomenda? Recomendo Aê, garota, parabéns Bem-vindo a São Paulo paraquedismo Valeu Lara Tchau 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 Tchau